Fala galera, beleza? Tô aqui com o pudinzão Bravo dos bravos Preparando o bichão aí pra arrancada dos amigos Tá com uma falhação que eu não sei o que é Não sei se é vela Ou se é os bico Tem que levar pra ver isso daí Pneuzinho Pirelli P7 Cinturato Foi o pneu mais molinho que eu achei Tradewear 260 Pneu gruda bem Atrás eu coloquei Uns pneuzinho Meia vida aqui ó Só pra rolar mesmo Nas 15 de ferro Que a grana foi curta Pra pôr roda top Então eu comprei roda de ferro Mas coloquei os pneuzinho brabo Que grudam ela na frente E aqui uns só pra rolar Eu preciso resolver o B.O. do parafuso Que quebrou 3 rodas tá assim Amanhã eu vou resolver esse esquema do parafuso Ver o problema de falhação As rodas Essas rodas veio com defeito Tive que levar no torneiro pra abrir o miolo aqui Pra entrar Só correria Domingão Vamos lá Arrancada dos amigos Vamos ver o que que dá lá Ver se a gente consegue trazer um troféuzinho aí pra casa Já depinei o bichão por dentro ó Sem banco Tá tudo no esquema já E vamos que vamos Valeu hein rapaziada Tamo junto É nóis